Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês mais 10 suculentas de muito fácil cultivo e propagação. Eu fiz o vídeo anterior dos sedums, falei para vocês que ia mostrar 20, então hoje eu vou dar sequência. Na segunda parte eu vou mostrar mais 10, né? Mostrei 10 na primeira parte e agora vamos ver mais 10. Antes eu queria mostrar para vocês essa orquídea linda que está florida aqui no meu quintal. Tem outra asta ali de botão para abrir. Demorou um pouquinho para dar flor porque eu plantei no vaso bem grandão, olha só. E agora ela encheu o vaso e já começou a dar flores. Espero que agora todo ano ela dê floração aqui para nós, né? Olha que lindona. Um amarelo queimado com essas pintinhas vermelhas dá um charme todo especial. E aqui em cima, nesse meu pergolado, eu já comecei o vídeo aqui porque eu tenho alguns sedos que eu quero mostrar para vocês que estão aqui. E eu fiz esse pergolado aqui com madeira reaproveitada, eu e o meu esposo mesmo que fizemos. Isso aqui era as escoras da nossa casa, a nossa casa é alta, ó. E era as escoras, então para a gente não jogar fora a gente reaproveitou, pintamos com verniz e fizemos aqui, ó. Achei que ficou bem legal, protege mais as minhas orquídeas, porque aquelas da parede ali eu já tinha e ficava pegando sol pleno, queimava muito elas. E agora já faz uma sombra aqui, o luminete é muito bom porque ele não deixa escuro, né? Ele passa bem a claridade por ele ser luminoso, mas não deixa queimar as plantinhas. Ali eu tenho minhas garrafas pet, ó, que está na hora de fazer manutenção. Esses vasos de barro aqui é tudo orquídeas. E aqui eu tenho esse vaso também que eu fiz de garrafa pet. Coloquei essa corrente e ficou bem legal. Eu tenho este, tenho esse dourado, também com algumas suculentas. Olha só, uma ideia bem legal para você estar reaproveitando garrafa pet. E tenho esse daqui, ó, também com algumas suculentas. Mas vamos lá e vou mostrar para vocês o primeiro sedum, que é esse daqui, o Golden Glow. Olha que lindão que ele é. Uma suculenta de muito fácil cultivo, belíssima. Dá uma composição muito linda para fazer arranjos e também fica com uma coloração bem linda. Aqui ele perdeu um pouco da coloração porque já virou, por causa do inverno. O sol pega um pouco menos aqui, mas mesmo assim, ó, dá para ver que ele fica lindo. Olha só. Então esse é o Golden Glow. A propagação é a mesma que eu expliquei para vocês no vídeo anterior, mas eu vou frisar aqui porque quem não viu aquele vídeo, né, está vendo esse, já pega a explicação novamente. Pode ser cortado aqui essa haste, feito uma nova muda da ponteira, vai enraizar. Aí você vai tirar as folhinhas aqui para deixar uma pontinha para poder fixar no substrato. Cada folhinha dessa que tu tirar vai para o berçário, vai enraizar e vai virar uma muda nova. E a ponteira aqui que ficar no vaso que você cortou vai brotar e vai emitir novas mudinhas também, né, novas brotações como essas aqui, ó. Então é de muito fácil cultivo e propagação. Tem vídeo no canal de como aumentar ou como encher um vaso de suculenta, se você quiser dar uma olhadinha. Mas também, se você quiser que eu faça um outro vídeo ensinando como fazer muda deles, é só deixar para mim aí nos comentários que eu venho mostrando para vocês como que eu faço muda dos meus cedos, tá bom? E eu tenho outro ali em cima, ó. Eu vou ter que subir para mostrar para vocês. Então aqui em cima eu tenho este lindo, olha só a coloração dele. Ai, está pegando sol, não sei se vocês estão conseguindo ver bem, mas olha só que cor maravilhosa. Esse daqui é o Nus Balmeriano ou Cedum Adolfi, né? Tem gente que chama ele de Adolfi, tem gente que chama de Nus Balmeriano. Às vezes até chamam aquele Golden Glow desses nomes que eu acabei de falar aqui, trocam os nomes, né? Mas eu conheço esse aqui como Nus Balmeriano e Adolfi. E esse outro aqui como Golden Glow. Para mim são essas identificações. E olha que lindão que ele é. Coloração perfeita, a forma de fazer propagação é a mesma também que eu expliquei. E ele fica muito lindo também para a composição de arranjos. Aqui está um pouquinho, ó, parece estiolado, porque agora o sol já virou, pega menos sol aqui também, como eu estava falando, é o mesmo caso do de baixo. Ainda aqui fica mais próximo do luminésio, então pega um pouco menos de sol. Já ficou longinho aqui as folhinhas. Se eu vir aqui e tirar uma folhinha dessa, ó, deixa eu tirar aqui para vocês verem, ó. Eu vou tirar aqui e vou tirar essa daqui. Essas duas folhinhas vão para o berçário e vão virar uma nova muda. E aqui onde eu tirei as folhinhas, automaticamente vai sair brotação. Então vai, essa aça aqui vai ficar mais cheia, porque vai sair mudinhas aqui, como essa daqui, ó, que saiu aqui. Com certeza foi uma folhinha que, ah não, saiu da folhinha ali, ó. Tá? Mas se eu tirasse a folhinha, como eu tirei de lá as folhinhas, também eu estimulo a nascer brotinho como nasceu aqui, ó. Lindo, né? Então vamos ver o próximo. Então eu mostrei para vocês dois, né? Esse Golden Glow aqui é o número 1. E esse é o número 2. Vamos lá que eu vou mostrar mais alguns para vocês. Então aqui nessa floreira eu tenho esse lindão aqui, que é o Sedum Palmere. Também fica com uma coloração muito bonita, olha só. Tá começando a ficar vermelhinho por conta do frio. Essa floreira não tá bem cheia, porque eu fiz uma boa poda nela aqui para eu estar fazendo mudinhas. Aonde eu cortei, ó, já tá saindo brotinhos. Mas também eu preciso fazer uma manutenção nessa floreira aqui, replantar ela. Ela já tá muito cheia de raiz, o substrato já tá bem velho, já tá na hora de fazer o replante. Mas eu queria mostrar antes para vocês, mais para falar sobre a identificação e o cultivo, né? Talvez eu até venha fazendo essa floreira aqui junto com vocês, para vocês verem como que eu faço a propagação dele, as mudas, o replante, né? E é assim, ó, aqui tudo cortes que eu fiz, ó, e ali tá vendo? Mais clarinho, brotação. Parece que essa ástia aqui tá seca, ó, bem marrom, mas não. Ela tá saindo brotinhos ali, ó. E olha de vermelhinho que tá ficando. Muito bonito. Então, esse aqui é o terceiro, né? O Sedum Palmieri. E o quarto Sedum que eu quero mostrar para vocês é esse aqui. Sedum Spurio Voodoo. Olha que lindinho que ele é. Muitas pessoas têm dificuldade no cultivo dele, ou acham que às vezes ele morreu, porque às vezes ele quase some do vaso, depois começa a rebrotar, que é o caso desse meu, ó. Tava bem feio e agora tá brotando tudo novamente, as rosetinhas, ó. Então, ele chega uma época do ano mesmo que ele quase some do vaso. É uma característica dele mesmo. Depois ele começa a rebrotar e fica bem cheinho o vaso. Esse daqui, então, é o Sedum Spurio Voodoo. E a nossa quinta planta é essa daqui. Muito bonita também. O meu tá bem amarelo, de tanto sol que ele pega. Mas ele é bem variegata. Aqui dá pra ver, ó. Verdinho com as listrinhas brancas. Esse é o Sedum Lineare Varegata. Eu prefiro ele quando ele tá assim, ó. Brotinhos menores, quando ele tá começando a rebrotar, do que quando ele tá muito comprido, assim, ó. Aqui você pode vir, cortar todo ele, fazer poda. Cada galho desse aqui dá uma muda nova. E ele vai encher o vaso de brotação, como tá saindo ali, ó. Muito, muito fácil de cuidar dele e de propagar essa planta. Então, esse é o Sedum Lineare Varegata. E a nossa sexta suculenta da família dos Sedums são essas duas aqui. Essa suculenta também é o mesmo caso do Sedum Voodoo. Tem uma época do ano que ele começa a secar, ficar feinho, como se ele tivesse entrado em dormência. Depois ele começa a rebrotar tudo novamente, que é o caso desse meu aqui, ó. Agora ele tá ressurgindo, ficando lindão. Esse aqui é o Sedum Macnoi do verde e esse aqui é o Sedum Macnoi Varegata. Então, esses aqui, como são duas plantas iguais, só que um na versão verde e outro no Varegata, eu vou considerar uma planta só. Pra mostrar pra vocês aqui na nossa contagem. Muito bonito, né? E a nossa sétima planta é este daqui. Olha que fofura que tá essa plantinha. Rosa, com azul, clarinho, fica show de bola. Essa planta eu plantei numa latinha, ó. Já tá até descascando, já tá bem velha. Faz muito tempo que eu fiz essa latinha e tá cheinho. Já dá pra passar pra um vaso maior, pra ele ficar muito bonito. Esse daqui é o Sedum Dasephilum. Muito charmoso e fica lindo pra fazer arranjos e composições. A forma de fazer propagação é a mesma de todos os outros que eu já falei pra vocês. E esse daqui também é a nossa oitava plantinha. Eu também vou mostrar esses dois vasos aqui como sendo um só, porque são as mesmas, né? Só que também na versão ouro. E esse daqui eu conheço ele como Acre, né? A identificação. Sedum Acre, Sedum Ouro. É o mesmo, só que na versão mais clarinha, né? E na versão verdinho. Esse aqui daí já é chamado Sedum Ouro também por causa da corzinha amarelinha que ele tem. Também tá rebrotando agora. Ela tava em dormência e tá rebrotando agora. Muito bonitinho. Pra fazer forração em vasos fica um charme. Então vamos lá ver a nossa nona planta. E aqui nessa cuia eu tenho esse Sedum, que é o Sedum Treleaceae. Olha só que bonito que ele está. Assim que se escreve, ó. Então não sei se a pronúncia tá correta, mas a gente conhece como Treleaceae. Também é uma suculenta que se propaga muito fácil. Aqui ele tá bem compacto. Vocês podem perceber que não tem nem um espacinho entre as folhas, porque pega muito, muito sol. E olha só como ele tá brotando várias mudinhas ali, ó, no tronquinho. Aonde corta, vai sair brotação. Então pra você poder identificar o teu aí, se você tiver essa plantinha, é o Sedum Treleaceae. E agora vamos pra décima planta. Deixa eu mostrar pra vocês. A nossa décima suculenta está aqui, ó, nesse pneu. Esse pneu aqui foi feito de um convite, que a Silene Cactus convidou a gente pra tá pintando cactos. E eu fiz esse pneu. Eu fiz aquele lá, ó. Que tem algumas suculentas lindas lá. E fiz esse daqui com esse Sedum Bronze. Era só uns galinhos. Eu vou deixar nos cards pra vocês verem quando eu fiz esse pneu. Bem pequenos. E olha só como já tá ficando bem pendente. Olha o tronquinho ali, ó, bem grosso. E se eu quiser que ele dê mais brotações aqui, é só eu tirar algumas folhinhas. Ele vai encher de ramificações aqui por baixo. A coloração dele tava bem mais vermelhinha. Agora, porque tá pegando muita sombra aqui dessa minha cerca-viva, ele já perdeu um pouquinho da coloração. Mas ele fica com uma coloração linda também. E esse, então, é o nosso décimo Sedum. O Sedum Bronze. E é isso, meus amores. Hoje eu fecho aqui com as nossas 20 suculentas de fácil cultivo da família dos Sedus. Mostrei, então, 10 no primeiro vídeo. Agora, 10 nesse segundo vídeo. E espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se gostaram, não esquece de deixar aquele joinha pro YouTube entender que vocês estão gostando dos conteúdos que eu estou trazendo aqui no canal. E se você não é inscrito no nosso canal e quiser estar se inscrevendo, seja muito bem-vindo. Beijo no coração de vocês. Até um próximo vídeo. E tchau, tchau. Não esquece de deixar nos comentários perguntinhas que vocês queiram saber. E algumas dicas também. E sugestão de vídeos eu aceito também com todo prazer. Beijo no coração de vocês novamente. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.